E olha só a dúvida de hoje, tá? Doutor Alex Saurim, da cidade de Adamantina, trabalha muito com a medicina preventiva, vai responder o que é reposição hormonal bioidêntica. Bom dia, doutor Alex! Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sanpol, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Previna-se! E Visar Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta! Hormônios bioidênticos são hormônios com a mesma estrutura molecular dos hormônios que o nosso organismo produz. Diferente dos hormônios sintéticos, das pílulas anticoncepcionais e da tradicional terapia de reposição hormonal. Se utilizado de uma maneira correta, com uma condição, uma indicação ideal, eles não apresentam efeitos colaterais, pois para o corpo humano é como se ele fosse produzido pelo nosso próprio organismo. Os hormônios, eles são responsáveis pelo controle de quase todas as funções do nosso organismo. Eles controlam nosso sono, eles controlam nossos sentimentos, nossas emoções, controlam nosso metabolismo, o ganho e perda de peso, ganho de massa muscular, perda de massa muscular, controla nossa digestão, controla nossas atividades sexuais, estão relacionados com os sintomas de TPM e os sintomas de menopausa. Se você tem algum desequilíbrio, algum desses sintomas, pode ser um desequilíbrio hormonal. Fazer uma dosagem hormonal uma vez ao ano e equilibrar esses hormônios faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor e tenha uma longevidade saudável. Espero ter podido contribuir e esclarecer as suas dúvidas. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, dr.alexsaurinho. Muito obrigado.